Pessoal, o capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, tá de volta aqui no programa e ele vai ensinar pra gente técnicas de primeiros socorros. Hoje nós vamos aprender a socorrer vítima de convulsão. Convulsão. Vai lá, Adiguinho. Chama aí, pegando as manhas. Vai lá. Nossa, que banha esparramada. Vai lá. Pegando as manhas. Muito bem. No pegando as manhas de hoje, nós vamos aprender como socorrer uma pessoa que sofreu ataque epilético. Epilético, né? É o convulsão. Convulsão. Epilético. Convulsão. Ele é epiléticoissíssimo. Exatamente. Quem vai ensinar a gente é o capitão Palumbo, o tenente André e o sargento Dias, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá. A tal da convulsão, só a pessoa com epilepsia que tem? Ou qualquer um pode ter convulsão a qualquer momento? Pode ter. Não só por causa de um efeito hereditário ou de uma doença que ele possui, mas também provocado por aumento de temperatura, alguma comida que ela comeu em relação à intoxicação. Frescura pode dar? Eu acho que não. Mas uma cabeçada pode. Cabeçada da convulsão? Sim. A gente pode estar jogando bola, de repente vai lá dar uma trombada e pode acontecer isso. O que é a convulsão? A convulsão é o desmaio com movimento? É você desmaio e fica assim? É quase que um curto circuito que tem no cérebro. Porque ela vai ter uma grande quantidade de estímulos elétricos provocando no corpo contrações musculares involuntárias que a gente não consegue controlar. A pessoa está consciente enquanto está tremendo? Ela está consciente, mas ela começa a perceber isso quando ela já sabe que ela tem a convulsão. Vai ficar sem fora de controle. E ela começa de algum jeito, o sargento Dias está aqui comigo. E aí ele vai simular que ela está tendo uma convulsão e normalmente essa pessoa fica deitada. Porque ela começa a passar mal e ela sabe que ela vai passar mal. E esse que é o grande problema, ela pode estar na escada, ela pode estar andando na rua, atravessando, dirigindo. E se ao invés de simular, se ao invés de simular, você dá uma paulada na cabeça do sargento para a gente ver de verdade. Aí também. Ele já deu o dia. Mas o que a gente deve fazer é o seguinte, pode deitar? É, foi aí, passou mal. É assim que começa? Ô, 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 calma. Aí o cara é bom. Ele está lá no seguinte, simular. Acorde aí, ô. Volta o James Brown tocando. Então, normalmente, o que acontece é que a pessoa começa a ter contrações musculares involuntárias. Eita. Treme, treme. É, é. Quase isso. Fica assim. Mas é uma contração que ele não controla, não tem, quando começa a crise. Você não tem como fazer absolutamente nada em relação a parar aquela crise. Acho que ele está de doceira. A não ser no pronto-socorro, onde ele pode tomar algum medicamento. Agora, aqui, você deve segurar a cabeça dele de uma maneira onde você não permita que ele bata a cabeça em algum lugar. E uma maneira que ele não tenha também parte do corpo que ele pode bater na cadeira. Tem que preservar o corpo de se bater, porque está sem controle. Agora, você disse que é um curto-circuito. Fica tremendo em curto-circuito. Como é um curto-circuito? Não pode fazer um fio terra para ver se... É. Pode fazer um fio terra? Não, isso não vai melhorar. Não, não, não. Tá bom. Agora, você deve chamar o socorro. Você chega para o socorro, pega o telefone 193 dos bombeiros, 190 da polícia militar, 192 do SAMU, e ligue. Então, normalmente, 193, bombeiros, emergência. Boa tarde, você vai conduzir a condução aqui no choque, está desmaiando, não era? Porque... Calma, calma. Eu vou precisar ficar desmaiando aqui, espumando. Ah, entendi. Senhor, qual o endereço que o senhor está? É, estou na rua, libera o badero, aqui no centro. É, mas... É no centro de São Paulo? É, em São Paulo. Acho que é São Paulo aqui, então, você está... Espera um pouquinho. A vítima está do seu lado? Ela está aqui. É, mas ela está passando o quê? Ela está estripuxando aqui. Muito bem. Um momentinho. Aí o atendente do Cobão, ele já passa para o posto mais próximo. Guarnição de resgate do PBC em QAP. Prossiga, QAP. É o Ocademia de Polícia. Está com ele, meu? Está em pé. Polícia, prossiga. Aí ele vai traduzir a informação. Unidade de resgate, siga para a rua Líbero Badaró, número 500. Cé, centro de São Paulo, vítima em convulsão. Ah, quando eu tinha uma viatura, eu estou sendo encaminhado nesse momento, quer ser? Que é ser, cara? Mas, enfim... Se ele estava me ligando com aquela voz no começo, eu ia achar que era trote do Mussão. Então? Está confusão, não é, não é? Se o sargento diz... É o Cabeça de Dantop. Eu quero dar o apelido dele para mim. Eu ia perguntar isso. Se ele cai de costas, confunde com o Dantop de chocolate morro. É verdade. Depois você foi moçacado comigo lá. Oh! Que louco! E ele vai, mano? E quando a pessoa... Acho que eu vou ver a mangueira do bombeiro, hein? Não, não, mas esse negócio... Mangueira é o que de bengalo, sabe? Esse negócio da mangueira... Se tivermos a mangueira... É, no mesmo, no mesmo. Não, mas você tem razão, Léo. Aquele negócio que a pessoa engole a própria língua acontece? Então, isso que pode acontecer aqui. Quando a gente chama o socorro, passou a cidade, por exemplo, Avenida Brasil. São 645 municípios de São Paulo. Com certeza, a maioria deles tem Avenida Brasil. Então, eu preciso do dado correto para a gente mandar a viatura mais próxima que possa atender a vítima. Então, a pessoa confia e responda as perguntas do atendente 93. Mas quando a vítima está enrolando a língua... Exato. Mas quando ela está enrolando a língua aqui, quando ela está na crise, você deve segurar a cabeça dela. E, normalmente, saem secreções pela boca. Ah! É verdade. Isso não tem jeito. Você põe a mão nisso para salvar vidas. Pode vir para cima de você, sim. Então, nesse caso, você faz uma lateralização da cabeça da vítima para que ela possa ter as contrações e ela não se engasgar com a própria saliva, com o vômito. E isso faz com que você tenha uma situação mais tranquila. E não faça que nem eu no começo da minha carreira. Eu tinha acabado de sair da academia da polícia e aí eu peguei uma vítima que estava nessas condições. E aí eu cheguei... E sempre são as pessoas que estão em volta. A língua dela vai enrolar! Põe a mão lá dentro! E eu estava com luva. Coloquei a mão lá dentro. De repente, só senti uma fisgada. Aí... Ó, meus dedos estão aqui. A minha sorte foi que ele não tinha os goleiros, os laterais. Só tinha o Romário de Mundo. E aí eu saí com a minha mão. Era desdentado. Era, graças a Deus. Parecia um bebezinho. Mas a força humana pode arrancar o dedo. Nunca coloca. Nunca coloca a mão. A mão dentro. Nada, nenhum objeto, nada. Mas eu tenho uma dúvida aqui, capitão. E se eu tivesse socorrendo a vítima e no meio do ataque ela morrer e acordar e virar um zumbi? Bom... Venilo, eu vou te contar outra. Estava ele aqui. Nossa, sinceramente. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Você está no filme? Eu ia fazer uma pergunta. Mas vontade de ir embora. Pode acontecer, né? Estava ele aqui. Eu já assisti. Eu já assisti. Não pode acontecer. Olha aí. A pessoa fica desnorteada. Ela não sabe onde ela está. Inclusive, ela olha para você e não sabe o que está acontecendo. Eu uma vez assistirei a vítima. Então, a vítima, peguei lá uma gase para tirar o excesso de secreção e ela estava em um ponto de ônibus esperando. Foi tão rápida a ação, a crise que ela teve, que eu mexi para pegar. Na hora que eu olhei, cara e mulher. Ela subiu no ônibus e foi embora. Eu já estava acostumada, né? Beleza, agora vamos de volta. Não tem o que fazer. A gente tem que... Capitão, aconteceu comigo quando eu tinha uns 18 anos. Muito tempo atrás. Meados do século passado. Ainda não existia bom tempo. Mas não existia celular, por exemplo. Eu estava na praia. Fomos acampar na praia com os amigos. E um deles teve uma convulsão. A gente estava ali, não tinha casa perto, não tinha telefone, não tinha nada. A gente viu o cara ali, a gente só jogou água nele. E ninguém falou, sei lá. Acho que é o filipado dos jovens. Jogamos água nele. Ele depois acordou assim, dessa forma. Sem saber direito o que estava acontecendo. Mas, enfim. É uma boa pergunta. Eu sempre vejo isso em filme. É verdade. Filme, a pessoa desmaia, joga água fria, a pessoa acorda. É verdade? Não, também não. Não deve fazer isso. E água quente, pelando. Também não. Vai ser pior. A gente não sabia o que fazer. A gente estava do lado do mar. Mas funcionou? Mas ele voltou? Não, não funcionou, não. Mas eu digo, foi o que a gente fez. Quando ele acordou, ele acordou. O Roger fez o curso de primeiros socorros do Chaves. E achou que jogando água a pessoa ia acordar. Mas foi da TV mesmo que eu aprendi essas coisas. Batei na cabeça, eu já tive uma convulsão na vez. Fui subir de cabeça com o cara, ele me cabeceou e eu fiquei tremendo. Era um jogador de futebol, achou que era a bola. Ele tentou fazer um gol, não? Mas a cabeça se bate pelo desespero do corpo. A cabeça? É, pelo menos eu senti isso. E a minha língua enrolando. Só que daí botaram de lado também e deu certo. Então, esse curto-circuito aí que você teve na tua cabeça, que é a descarga elétrica, causando essas contrações involuntárias, eles dão esse tipo de sintoma. Que você continue nessa tremedinha. Mas como você terminou a história? Chamaram o guincho ou te levaram? Não, não, eu me recuperei e ainda queria voltar pro jogo. Isso acontece muito. Mas o ideal é que a pessoa vá procurar um médico, tomar um remedinho. Ok. Pra gente encerrar? Durante a convulsão a pessoa pode vomitar, então, o que vocês falaram? Olha, ela pode vomitar e depois que passa, não só ela pode vomitar, ela pode também liberar outros fluidos. Será que a menina do exorcista podia estar só tendo a convulsão? Dá pra diferenciar se chama o bombeiro ou um padre? Pode ser um exorcista. Pois é, podia deixar ela de lado, segurando ali e pronto. Na hora que parasse. Ok. Só pra gente encerrar, você acha que se o Cafu soubesse dessas técnicas em 98, o Brasil teria sido campeão mundial? É o seguinte... Com certeza... Com certeza, se ele soubesse, eu virei campeão assim, valeu. É, eu acho que quando eu joguei, né, é o Cafu. Até lembrei do Diquinho também, tinha um escondimento lá pra gente lá, mano, né? Se lembrar disso, ia ser campeão 98, sim, com certeza. Muito bem! Muito obrigado, Capitão Palumbo, Tenente André e Sargento Dias. Até o próximo Pegando as Manhãs.